Ó, nesse sábado vai ter balanço geral nos bairros em Anápolis, com direito a show, serviço, sorteio de superprêmio. Tem muita gente que tá sonhando em levar um prêmio pra casa. Olha aqui. Seu José faz questão de mostrar o armário e a geladeira cheios de alimentos. Todo mês, ele e a esposa Lourdes vão à Goiânia fazer as compras. O melhor é que eles não precisam tirar do dinheiro da aposentadoria pra pagar. Seu José ganhou um ano de compras grátis do supermercado Estatico, em uma das edições do Balanço Geral nos bairros. Ele lembra do dia como se fosse hoje. Rapaz, foi muito emocionante. Inclusive, eu falei umas coisas lá, em vez de eu chorar, quase foi o luar, chorou. Por conta de uma cirurgia que fez na coluna, ele teve que parar de trabalhar. E o prêmio chegou no momento certo. Restam apenas dois meses de compras grátis. Nos dez meses que se passaram, eles já compraram de tudo. Carne, arroz, feijão, bolacha, muita coisa. Creme, papel. Eu fiz uma cirurgia muito certa na coluna, né? E não posso trabalhar. Você sabe que a gente tem que trabalhar. Trabalhando já é difícil, né? Sem trabalhar, então, complicou pra mim, né? Graças a Deus, tudo bem. Esse ganho que teve lá serve pra manter a casa, né? E sobe um dinheirinho que eu ia gastar com o mantimento pra ter aquilo que eu preciso no dia a dia. A próxima edição do Balanço Geral nos bairros acontecerá no próximo sábado, aqui em Anápolis. Os preparativos estão a todo vapor. O palco já está sendo montado. E aqui serão sorteados um caminhão de prêmios oferecido pela Irmão Soares, um enxoval dos sonhos oferecido pela Enxovais Bem Miquer, uma bolsa de estudos EAD oferecida pela Uni Evangélica, o show de prêmios Nacional G3 com vários móveis e eletrodomésticos, e um ano de compras grátis nos supermercados. E olha, pra participar é muito fácil. Basta pegar o cupom, preencher todas as informações, lembrando que tá tudo preenchido, nome, cidade, telefone, todas as informações preenchidas no cupom. Fez isso? É só colocar o cupom na urna, e aí torcer pra ser o contemplado dos cinco grandes prêmios que o Balanço Geral vai sortear. Inclusive, a Sara tá aqui com a gente, tá preenchendo o cupom. Sara, conta pra mim qual prêmio você quer concorrer. Então, eu estou querendo muito, tô muito empenhada em ganhar a bolsa de estudos da Uni Evangélica. Aí vai tá lá com a gente, vai tá torcendo? Vou tá torcendo demais, quero muito ganhar. É a primeira vez que você participa? É a primeira vez, mas pretendo participar mais vezes agora. A Joana Rosa também veio aqui pra pegar os cupons. Deus abençoar que vou dar sorte, né? No dia do evento também vai ter cupons, mas você já pode procurar um dos pontos onde as urnas estão e preencher o seu. Lojas Irmão Soares são cinco urnas espalhadas pelo Estado. Aqui em Anápolis fica na Avenida Brasil Norte, na Cidade Jardim. Nas lojas Bem Me Querem Chovais, na Uni Evangélica. Aqui em Anápolis, no Campo Central, na Avenida Universitária, na Cidade Universitária. No supermercado, está Tico em cinco urnas espalhadas por todo o Estado. O evento vai acontecer só no sábado, a partir das 8 horas da manhã, no feirão coberto do bairro de Lourdes. Mas o José já separou a cadeira que vai levar para assistir de pertinho as atrações.